Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o JGB Começando mais um vídeo De Real Racing 3, beleza, não sei E hoje, pessoal Vamos Correr pra Quem sabe pontuar bem Eu vou em modo online Vamos jogar, vamos correr E é isso aí Quem tá curtindo esse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal Pra ajudar demais Nosso canal, tá E me segue no Instagram Me segue no Instagram, beleza JGB Spots, tá Isso aí, bora lá Vamos nessa, nossa Espera cargar aqui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse moleque tá bugado, cara. Obrigado, meu. Lembrando, mano. Vamos lá. Quinta-feira tem vídeo de atualização, beleza? Quinta-feira tem vídeo de atualização. Versão... Quinta-feira tem vídeo de atualização, tá? É a versão 2.3.0, beleza? Foi de bom. Quinta-feira tem vídeo novo de atualização, beleza? Se eu sentar com esse vídeo, assista o vídeo. Quinta-feira, tá? E a economia vai atualizar o jogo, então... Vamos embora, tá, amantes? Vamos para o negócio. Vamos lá. Ah, não joguei quei da fora. Ah, não joguei quei da fora. Tchau. 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 Tchau, garoto. Tchau, garoto. Tchau, garoto. Toma aí, cacete. Tchau, garoto. Vamos lá, Vitória aí, filha da mão. Tá aí, mas vençamos o meu GP da fora, mas... Deu pra vençamos. O cara errou. Vençamos, tá? Mas, então... O terceiro tempo ali, embora a crava 5x20. Aqui, gente. Isso. Vamos lá, de novo. Eu acho que esse aqui tá bugado, viu, pessoal? Tá bugado, tá? Esse aqui tá bugado, tá, pessoal? Então, tá complicado. Deca. Essa é sexta-feira. Nove horas da noite. Desbloquei o novo... Quer dizer, desbloquei o novo módulo. E... tem novo carro aí. E aí, vai... Trocar os novos casos. Isso aí. E... O jogo me desconectou, pessoal. O jogo me desconectou, pessoal. Como é que não pode? Como é que não pode o jogo desconectado assim, gente? O jogo me desconectou. E aí, vamos embora. Eu tava me passando. Ó, ficou mal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu acho que vai ser bem complicado, viu. E aí, vai ser bem complicado, viu. E aí, o de 빨ackir... tá, tá... A... E aí, vai ser bem-vindo. E aí, vai ser bem-vindo, tá, tá aí. Do que a titekseneten, vela, tem-vindo, tá, ok? E aí, vai ser bem-vindo. Rapaz, o fiozinho doce. 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 Olha isso, olha isso. A Ciccola do Rio de Janeiro. É, vamos terminar esse segundo, beleza? Não é muito bom para não arragar, beleza? E aí, 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 aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi o vídeo É... O botonete de jogos online, tá? E é isso, terminamos esse segundo Eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês realmente tenham lançado, tá? Agradeço de coração, tá? Vindo no canal Quinta-feira tem atualização, beleza? Se prepara aí, porque a polêmica vai trazer Muita coisa de boa rola Aqui não, perfeito, beleza? Se vocês realmente tenham gostado Não sei se o que te gostou Deixe seu like e se inscreva no canal E é isso Um abraço pessoal E até mais, vamos Fui